Fala galera, tudo bem com vocês? O Enfoco News Sobral hoje vai trazer uma novidade super bacana, uma dica para todos vocês da leitura. Ficou curioso? Vem com a gente! Ficou curioso! Então é isso galera, olha esta novidade que estou trazendo para vocês, aqui diretamente do bairro Paraíso das Flores, na cidade de Sobral. Uma biblioteca periférica. E quem vai falar melhor comigo sobre esta grande novidade de muito aprendizado é o nosso querido amigo Emanuel. Chega mais aí Emanuel. E aí, tudo bem? Bom dia! Tudo bem, bom dia! Então, a biblioteca periférica é um experimento de uma biblioteca para a periferia, para a gente se incentivar a ler, para a comunidade se incentivar a ler, ter o acesso ao livro, a gente influenciar uns dos outros, a estar praticando a leitura, essa atividade de leitura. Então, eu consegui um instante, e aí reformei ela, e aí trouxe para a praça, porque o objetivo também de ser na praça é que a gente tenha total acesso, livre acesso, para que as pessoas não tenham nenhum impedimento, sabe? Até mesmo de horário ou de portas. Até a questão da facilidade de obter a leitura. Isso mesmo. E aí a gente instalou um sofá que não está lá, essas coisas, mas serve para sentar aí, confortavelmente, aí na praça e estar aí praticando a sua leitura. Como surgiu a ideia de montar essa biblioteca periférica, né? E qual a proposta dela? Se é expandir para as outras comunidades, como é que você pretende fazer? Então, eu acho que o objetivo também era esse de estar influenciando outras comunidades, jovens de outras comunidades, a estar levando esse projeto, essa ideia, para cada local aí, em qualquer comunidade da cidade. E aí surgiu também a ideia a partir de outro projeto que a gente tem aqui na comunidade, que é outro artista circense. Então, o trabalho com... a gente faz atividade de circo, né? Para a comunidade, um projeto que se chama Brinquedo Circo. E aí, a partir desse projeto Brinquedo Circo, que eu realizo junto com um parceiro também da comunidade Osílio Ferreira. E a gente estava montando, confeccionando aí uma biblioteca para o Brinquedo Circo, né? Que a gente até tem um instante lá também, com alguns livros. E aí, a partir daí, surgiu essa outra ideia também de trazer também para a praça e deixar isso mais aberto, né? Para as pessoas. Manoel, repasse para a gente como é que funciona aqui a questão dos livros. Você recebe doações? São livros do seu próprio estoque que você tinha na sua casa? Como é que funciona? Então, a maioria dos livros que tem aqui agora são meus. E aí, eu ainda... como está nessa fase de experimentação, eu trago os livros e depois eu o levo de volta. E aí, eu vou aí monitorando também, né? Para que as pessoas entendam também que nós temos que cuidar do livro, né? A comunidade tem que cuidar dos livros, tem que cuidar da estante. E aí, eu acho que é um processo que é devagar, até que as pessoas se acostumem e estejam cuidando aí dos livros que é da biblioteca periférica e da comunidade. E que a galera se aproprie e cuide também junto e os livros permaneçam aí sempre. É só... agora, quando começa o período de chuva, que a gente tem que pensar numa coberta aí para a estante, né? Uma proteção para os livros não molharem. Mas a ideia é que eles permaneçam aí sempre e as pessoas da comunidade cuidem. Deixa eu só aproveitar que a gente acabou de chegar um leitor aqui. Por favor, pode falar com a gente aqui. Como é teu nome? Sou Vitor. Você costuma vir para ler os livros, apreciar um pouco aqui a biblioteca periférica? Aham. Qual o livro que você gosta mais? As histórias que você gosta mais? Gosto desse aqui. Esse aqui também é bom, ó. Esse... Tem vários, né? Dá para ler muito. São outros capítulos aqui. Esse livro aqui também é bom para ensinar, né? Para ajudar na leitura, né? E o que você achou da ideia aqui do nosso amigo Emanuel de trazer essa biblioteca aqui para a praça, para que vocês possam ter mais leitura e aprender mais? Achei bom. Só que só não pode tirar, né? Para ficar mais livros, para nós ficarmos mais lendo, né? Cuidar mais, né? É, cuidar mais. Qual o incentivo que você dá para os seus colegas que vão assistir a gente, para que eles venham também fazer uma visita aqui na biblioteca? É só eles virem aqui ler com a gente, ter ali o sofá para nós se sentar, para ler, pegar uns livros e pedir o Manoel para perguntar ele se dá para levar para casa, para ler, mas tem que trazer de volta, né? Tem que trazer de volta. É só um empréstimo, né? É, só um empréstimo. Valeu, obrigado. De nada. Manoel, a gente conversou sobre doações que são feitas aqui para você, para a sua biblioteca. Eu, particularmente, trouxe o meu livro, é um livro espírito, é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A ideia é realmente que leve a mensagem para a galera que venha para a sua biblioteca, que leve uma mensagem de conforto, leve uma mensagem de luz para esse povo. Agora, repassa para a gente como é que funciona essa parte de doações. Você tem um telefone para contato, um endereço que as pessoas possam estar vindo trazendo esse material para você? Então, já fiz algumas postagens nas redes sociais, meio que uma campanha pedindo doações, e aí recebi alguns até de alguns amigos, e tenho alguns mais para receber. Então, estou aguardando. Então, a galera, assim, quiser doar o seu livro, entre em contato pelo Instagram, né? É manuel.cruz, e também pelo telefone WhatsApp também, que é 9345 1560. E aí pode entrar em contato com a gente, e aí a gente está marcando, ou eu vou pegar em algum lugar, ou na casa, ou então, essa pessoa disponibilizar também de vir deixar aqui, a gente, aqui é a Praça do Paraíso das Flores, aqui logo depois da Uva, e que o projeto acontece aqui na praça mesmo, né? Então, a gente está por aqui. E você também que deseja fazer sua doação, você pode entrar em contato aí pelas nossas redes sociais, do Enfoco News Sobral, ou levar o material até a gente, que a gente vai dar um jeitinho de trazer até o Emanuel. Emanuel repassa para a gente como foi a aceitação da comunidade, né? Eu creio que para eles foi algo meio diferente, algo inusitado, diferente do que acontece aqui na comunidade. Como foi essa aceitação aqui da biblioteca? Eu acho que, assim, o processo ainda está no início, né? E como a gente percebe também, a gente vê que mora na comunidade, vê que, assim, não é da cultura da comunidade o hábito da leitura. Por isso, a necessidade de trazer... Criais diversos, né? E estar implementando, assim, projetos como esses, justamente para incentivar a galera a ler, né? Então, agora, às vezes, chegam uns curiosos e tal, aí pegam um livro, aí sentam, mas o processo aí, por enquanto, é lento. Até que a gente realmente consiga aí estar criando um hábito na comunidade da leitura e da galera estar conversando mais sobre livros, sobre textos, sobre leitura e estar compartilhando entre si, né? O Emanuel, ele também faz parte de um projeto circense, como ele falou no início. Então, ele faz esse meio que, esse agregado do trabalho dele circense com essa leitura. Isso aproxima mais as pessoas, principalmente as crianças, para que possam fazer uma leitura bacana? É, isso eu acho que é uma ferramenta que chama a atenção, né? O circo, ele encanta muito todas as idades, principalmente as crianças. Então, eles, é convidativo, né? A arte do circo é convidativa aí para as crianças. Eu acho que esse é o nosso objetivo também, é atrair. E aí, é isso. Então, é isso, Emanuel. Emanuel, eu queria agradecer aí por essa oportunidade de estar repassando aí para toda a galera esse teu trabalho, que é muito bacana. De cara, quando a gente viu, a gente já foi logo querendo mostrar para a Sobral, mostrar para o Brasil esse trabalho bacana que esperamos que se multiplique e se torne algo aí mais frequente na nossa comunidade. Pois, eu agradeço muito também pela visita de vocês. Aí ajuda a gente também a propagar a ideia. e eu acho que esse é o nosso grande objetivo. É realmente multiplicar coisas interessantes, né? Coisas boas que isso faça alguma diferença na vida, principalmente das periferias. É isso. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.